10 coisas que todos os trompetistas precisam ter. Fala pessoal, eu sou o Bruno Garcia do canal Trompetflix e hoje vamos falar sobre 10 coisas que eu acredito que sejam bem importantes para todos os trompetistas, desde o nível bem iniciante até o nível profissional. Número 1, um bom bocal. E o porquê de um bom bocal? Porque depois do trompetista, o bocal é a parte que mais influencia na performance. O instrumento, o trompete, ele é só o amplificador daquilo que vem acontecendo entre o trompetista e o bocal. Então se você está com um bocal que não é muito legal, não é muito apropriado para você, um bocal sem marca que não tem uma numeração bem definida, tudo isso pode atrapalhar e até atrasar a sua evolução no trompete. E aqui minha sugestão, algumas marcas que são muito boas no mercado, como Pickett Brass, Warburton, Bob Reeves, Irving Bush, Monette, GR, Stork, Yamaha, entre muitas outras. E se você não sabe como escolher um bom bocal, aqui na área de membros do canal, a gente colocou o curso Tudo Sobre Bocais. É um curso de 3 horas de duração, mais de 23 vídeos, que a gente gravou ali durante a pandemia e está disponível tanto na plataforma JTF Aulas, como aqui no clube de membros do canal. Então se inscreve lá que é muito barato, é R$19,90 por mês, ou se inscreve na plataforma JTF Aulas, que aí você vai ter muito mais conteúdo ali à disposição. Número 2, kit de limpeza. Todo trompetista precisa ter um kit de limpeza para poder fazer a sua manutenção aí mensal ou trimestral do instrumento. E o que tem no kit de limpeza? Tem escovas para você conseguir passar por dentro do lidpipe, escovas para bocal, a escova Snake, que você consegue passar por dentro do instrumento e atingir pontos que a outra escova não alcança. Além disso, é bem importante você ter um higienizador de bocais e de instrumento. Por exemplo, esses daqui, eles têm um cheirinho, têm aromas. Então você espirra ali no bocal, principalmente quando o instrumento fica ali expulso, igual o meu eu deixo aqui no suporte. Então antes de tocar, eu vou lá, dou umas borrifadas, limpo uma flanela e aí já começo a tocar, porque a gente tem que cuidar também da nossa saúde. E a higienização é uma coisa muito importante que a gente tem que fazer diariamente. Número 3, óleo de pisto. É muito importante você ter um bom óleo de pisto para você poder lubrificar o seu instrumento. Então se você não sabe como escolher um bom óleo, vou deixar aqui algumas sugestões de marcas. Monster Oil, Blue Juice, Ultra Pure, Latromba, além de outros óleos como Yamaha, Hatchman, Zaja, tem muitos óleos muito bons no mercado. Cuidado com óleos que tenham cheiro, porque uma vez eu usei um óleo da Vincent Bar, ele deixou um cheiro muito desagradável no instrumento, era bem difícil de tocar com ele, com aquele cheiro, com aquele gosto, que acaba ficando com gosto o instrumento. Aí eu tive que lavar o instrumento e mudar de óleo. Aí resolveu. Uma regra bem básica sobre os óleos. Óleo com viscosidade bem leve, bem light. Ele é apropriado para instrumentos novos que têm os pistos muito, muito justos. Então você precisa de um óleo bem fino. Um óleo com viscosidade média, que é a maioria que a gente tem no mercado, eles são ideais para a maioria dos instrumentos. Instrumentos que a gente conhece no dia a dia. E o óleo com viscosidade mais grossa é bem interessante para instrumentos mais antigos que têm já um pouco mais de folga nos pistos. Então é interessante ter um óleo com viscosidade mais alta, mais grossa, para você conseguir ter uma boa performance com o instrumento. Número 4, porta-bocais. É muito importante você ter um bom porta-bocal para você poder armazenar seu bocal de uma forma segura. Porque se você deixar o bocal ali solto dentro do case, ele pode se soltar, bater no instrumento, cair, amassar, alguma coisa do tipo. Então é bem importante você ter um bom porta-bocal para você conseguir armazenar seus bocais de uma forma bem segura. Número 5, surgina de estudo. E o porquê é importante ter uma boa surgina de estudo? Porque em vários momentos a gente não consegue tocar com o instrumento aberto. Sei lá, de repente você vai tocar em algum lugar, precisa se aquecer e não tem um espaço ali para você conseguir tocar para valer. Surgina de estudo resolve muito. Às vezes está dentro de casa, tem gente assim em televisão, vizinho reclama alguma coisa. Surgina de estudo facilita demais. A surgina de estudo também salva muito naqueles momentos que a gente vai viajar. A gente vai para a praia, vai para o sítio, vai para algum lugar. Aí a família está lá, você quer estudar um pouquinho, a surgina de estudo resolve bastante. E quais marcas de surgina de estudo são boas? Eu gosto muito da Shemilt, da Silent Breast da Yamaha, da Upmilt da Stonv, também é muito boa. Eu gosto bastante dessa surgina aqui da Protec. Ela tem uma boa qualidade e também tem um custo-benefício melhor do que as outras surginas, que as outras surginas realmente são mais caras. Essa é uma surgina de R$290, super pequena, portátil, você coloca dentro do case ali e você leva para qualquer lugar. Número 6, metrônomo e afinador. Como o David Builder, ex-primeiro trompete da Orquestra da Filadélfia, uma vez ele disse, o metrônomo é a polícia do ritmo. E é verdade, a gente precisa estudar com o metrônomo para a gente se policiar a tocar dentro do ritmo, dentro do tempo. Estudar com o metrônomo avança muito o seu rendimento nos estudos, porque você se policia mais e quando você toca fora do tempo, ele está ali para te mostrar que você está tocando fora do tempo. Então é muito importante ter um metrônomo. E outra coisa, é um bom afinador para você saber se você está tocando afinado, se está com problema de afinação, para você se policiar ali quando você está estudando. Algumas opções de afinador. Eu gosto muito desse afinador aqui, o Snack Tuner. Esse afinador é muito usado em estúdios de gravação, principalmente lá em Hollywood, em Los Angeles, caras como o Wayne Burgeon, você vê direto eles usando, você coloca eles aqui na campana e ele afina pela vibração. É diferente de outros afinadores que afina pela frequência sonora, pelo som. Então o que acontece? Você vai tocar com outras pessoas e ele fica captando o som das outras pessoas. Esse daqui não. Ele pega a vibração do seu instrumento e aí ele te mostra exatamente a sua afinação, mesmo tocando com outras pessoas. Uma outra opção que eu gosto muito e também tenho, e aí combina, metrônomo e afinador, que é o aplicativo Tonal Energy. É um aplicativo pago, é coisa de 15 reais, é muito barato. E os benefícios deles são muito legais, porque aí você junta tanto o afinador como o metrônomo que você carrega dentro do seu celular, você consegue mudar as configurações, você coloca barulhos diferentes, sons diferentes, você consegue fazer gravações ali dentro. É muito legal. Vale muito a pena ter. Número 7. Estante de partitura. Muita gente não tem uma estante de partitura e fica apoiando ali a partitura, as folhas em cima do bag do trompete, em cima de uma cadeira, da mesa. E aí sua postura vai ficando ruim, não vai ficando legal. É muito importante você ter aí uma estante de partituras e pode ser daquelas portáteis, são baratinhas, que são desmontáveis, você coloca dentro do carro, vai para os lugares, coloca dentro da mochila, dentro da mala, você consegue levar para vários lugares. É uma coisa que deve custar menos de 100 reais. E tem outras opções melhores, que elas são mais fixas, tem as de madeira, tem aquelas de ferro, de metal. Eu tenho aqui no estúdio que é de metal, aí você coloca os livros, coloca iPad, ela segura muito bem. E é muito melhor porque você consegue regular a altura, você consegue regular tudo e aí você tem uma postura muito melhor para você praticar. Número 8, livros e métodos. É muito interessante você ter os métodos, os livros originais. Eu gostaria de ter mais, eu tenho alguns, isso facilita muito. Mesmo que a gente tenha tudo aí em PDF, coloca dentro do tablet, é muito bom para você conseguir levar para os lugares, porque levar livro às vezes é pesado, serve de espaço para armazenar, mas é muito legal você ter o livro físico ali, porque na hora que você está folheando, a sensação, a experiência é muito diferente, pelo menos para mim. Eu gosto muito mais de ter o livro físico do que o livro PDF. O PDF, ele facilita o dia a dia, mas o livro físico, quando possível, é muito legal ter. E aí você escolhe alguns dos melhores livros que você tem que ter. Por exemplo, Arban, o Clark, Technical Studies, Irons com um método de flexibilidade, Goldman e muitos outros. Número 9, um bom professor. É essencial que todos os trompetistas tenham um bom professor ao longo da vida, seja desde o iniciante até o mais profissional. Músicos profissionais, gira e mexe, estão fazendo aulas com outros músicos. É muito importante isso, por isso terem também um feedback, que às vezes o cara está fazendo alguma coisa e no dia a dia vai passando algum detalhezinho que uma outra pessoa consegue identificar e te alertar e até te passar alguma dica, alguma coisa para você corrigir. Já para o iniciante, é uma regra absoluta, você tem que ter um bom professor, porque um bom professor vai te fazer evoluir rapidamente, muito mais rápido que se você ficar vendo vídeo no YouTube. No YouTube tem coisas bem legais, mas também tem muita coisa que não é legal. E mesmo as coisas legais, se você não tem muita experiência, como é que você vai selecionar o que é legal? Às vezes você passa meses e anos olhando no YouTube e tentando reproduzir alguma coisa e não consegue, porque você está precisando de outros elementos dentro da sua rotina de estudo para você conseguir evoluir. Só um professor vai conseguir fazer esse acompanhamento, porque o acompanhamento tem que ser tipo semanal. O professor vai trocando os exercícios, vai colocando exercícios pontuais para as suas dificuldades e só assim você vai conseguir evoluir com uma boa progressão. Número 10, tempo. Você precisa ter um tempo diário para praticar o seu trompete. Seja ali 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas horas, seja lá quanto tempo você tem por dia. Mas você precisa ter esse tempo para você conseguir praticar. Senão você não vai conseguir evoluir no trompete. Senão você não vai conseguir evoluir no trompete. Esse negócio de pegar três vezes por semana não dá certo. Nada que a gente faz três vezes por semana apenas, a gente consegue ser super consistente. Então a gente precisa de consistência. É todos os dias ou pelo menos de cinco a seis vezes na semana. você precisa pegar no seu trompete para praticar. E há uma grande diferença entre achar tempo e fazer o tempo. Achar tempo é aquele negócio que fica pegando aquelas migalhas de tempo ao longo do dia. Então você pega 15 minutos aqui, faz 20 minutos ali e vai assim ao longo do dia. Fazer o tempo é você colocar na sua agenda, na sua cabeça, de uma forma mental, que tal horário você vai sentar e você vai praticar. Porque só dessa forma você vai conseguir ser consistente e conseguir evoluir no trompete. Então essas são as dez coisas que eu julgo super importantes e são bem interessantes para todos nós trompetistas termos e fazermos aí no nosso dia a dia. Beleza? Se gostou, compartilha com os amigos, dá um joinha aqui e a gente se vê no próximo vídeo. A plataforma JTF Aulas é a primeira e única plataforma multiartista no planeta Terra. Podemos dizer que é a Netflix do trompetista. Dentro da plataforma você encontrará aulas com artistas internacionais como Adam Rapa, Eric Miyashiro, Mark Zauz e muitos outros. A plataforma conta com mais de mil minutos em aulas práticas, duetos, masterclass, workshops e rotinas de estudo. Você também terá acesso a aulas com professores de universidades americanas e com professores brasileiros como Otávio Nestares e Bruno Garcia. As vídeo-aulas são interativas, então você tem a chance de praticar junto com o professor. Todo o conteúdo é elaborado pensando nos trompetistas brasileiros. Então se você não fala inglês, não se preocupe, todas as aulas com trompetistas internacionais estão legendadas. Tudo isso para facilitar o acesso ao conteúdo de altíssimo nível. Existem três planos de assinatura, três meses, seis meses, doze meses, sendo mais barato a partir de R$14,90 por mês. O link de inscrição está na descrição do vídeo. Tenho certeza que você vai curtir.